. . . . . . . . . eu te batei eeeh te batei chapa e eu ia te matou matoui em lá ou sim um em ea pam ea pam ea pam ea 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 a a a a a Turra, você consegue pensar? Calma, você consegue ver essa loja Agora eu estou falando Agora eu estou falando Agora eu estou falando Eu estou falando Sim! Sim!